Transcrição e Legendas Pedro Negri E o último a cruzar a linha de chegada é... Bem, eu que não! Transcrição e Legendas Pedro Negri Boa! Essa corrida foi bem disputada! Quase lá! Continue assim! Desafio concluído! Vamos encarar alguns desafios? Escolha seu poçante! Shark Cruiser vs. Donnitup! Atender! Estou pronto! Manda ver! Tchau, tchau! Dei o melhor de mim, mas você é bom demais Só mais uma pra ganhar esse carro Desafio concluído Desafio concluído